Casas construídas com fardos de palha são edifícios em que são utilizados fardos de palha, normalmente palha de trigo, arroz, centeio e aveia, como elementos estruturais, isolamento de edifícios ou, em ambos os casos. Pesquisas mostraram que a edificação com fardos de palha é um método sustentável para construir do ponto de vista dos materiais e da energia necessária para aquecimento e arrefecimento. Algumas das vantagens da construção com fardos de palha em relação aos sistemas de construção convencionais são a natureza renovável da palha, o baixo custo, a fácil disponibilidade, o retardamento natural do fogo e o alto valor de isolamento. As desvantagens são, entre outras, a suscetibilidade ao apodrecimento, a dificuldade em obter cobertura de seguro e os altos requisitos de espaço para a própria palha. Casas de palha foram construídas nas planícies africanas desde a era Paleolítica. Os fardos de palha foram usados também em construções na Alemanha há 400 anos atrás e no norte da Europa e Ásia têm sido utilizados telhados de palha em habitações. No novo mundo, os tepes foram isolados no inverno com palha solta entre o forro interior e a cobertura externa. A construção com fardos de palha foi muito facilitada pela enfardadeira mecânica que foi inventada na década de 1850 e foi difundida na década de 1890. Essa máquina revelou-se particularmente útil em Sandilce, uma região no centro-norte do estado de Nebraska. Os pequeninos que procuravam terras sob a Lei Homestade de 1862 e a Lei Quim Caído de 1904 foram confrontados com a escassez de árvores em grande parte de Nebraska. Em muitas partes do estado, o solo era adequado para a construção de casas de gramado. No entanto, nos Sandilce, o solo geralmente era pobre e nos poucos lugares onde se podia encontrar grama adequada, ela era mais valiosa para a agricultura do que como material de construção. O primeiro uso documentado da utilização de fardos de palha em construções no Nebraska foi uma escola construída em 1896 ou 1897. Não era protegida por estuco ou agesso, tendo sido relatado que, em 1902, foi comida por vacas. Para combater esse problema, os construtores começaram a usar reboco nas suas estruturas de fardos. Se no local da construção o cimento local não estava disponível, utilizava-se lama. Entre 1896 e 1945, um número estimado de 70 edifícios de palha de fardos, incluindo casas, edifícios, agrícolas, igrejas e escolas, escritórios e supermercados, tinha sido construído em Sandilce. Desde a década de 1990, a construção com fardos de palha foi substancialmente incrementada, particularmente na América do Norte, Europa e Austrália. Contudo, a construção de fardos de palha tem enfrentado problemas relativos aos códigos de construção, dependendo da localização dos edifícios. A construção com fardos de palha normalmente consiste em empilhar fileiras de fardos sobre uma fundação com uma barreira de umidade ou quebra de capilaridade entre os fardos e a sua plataforma de apoio. Existem dois tipos de fardos de palha vulgarmente utilizados, uns que são ligados com duas cordas e outros com três, sendo que o fardo de três cordas é o maior em todas as três dimensões. As paredes de fardos podem ser amarradas com pinos de bambu ou madeira ou ainda com malhas de arame de superfície, sendo em seguida estocadas com um preparado à base de cala ou rebocadas com uma massa de terra ou argila. Os fardos podem realmente proporcionar o suporte estrutural para a construção em carga ou com a técnica e estilo nebraska, como foi o caso nos exemplos originais do final do século XIX. O conjunto de fardos em gesso também pode ser projetado para fornecer apoio lateral e de cisalhamento para cargas de vento e sísmicas. Em alternativa, a inclusão de uma estrutura esquelética de madeira ou metal permite a montagem de um telhado antes de levantar os fardos, o que pode proteger a parede de fardos durante a construção quando ela é mais vulnerável a danos causados pela água em qualquer clima. Pode também ser utilizada uma combinação de técnicas de enquadramento e de suporte de carga referida como construção de fardo de palha híbrida. Os fardos de palha também podem ser utilizados em estruturas de parede em que, quando reforçados com uma armadura, lhes é aplicada uma membrana de concreto projetado, sendo assim usados como confragem e isolamento, ficando da camada de concreto a fornecer a estrutura sísmica de reforço e antifogo. Tipicamente, os fardos de palha produzidos em fazendas com máquinas de enfadamento têm sido utilizados nas construções, mas recentemente fardos de alta densidade pré-compactados estão a aumentar as cargas que podem ser suportadas. Os fardos produzidos no campo podem suportar cerca de 900 kg por metro linear de parede, mas os fardos de alta densidade suportam até 6.000 kg por metro linear de parede e até mais. O método básico de construção com fardos de palha vem agora cada vez mais a ser alargado a módulos ligados com outros materiais, frequentemente reciclados, como pneus, papelão, papel plástico e carpetes usadas. A técnica também foi estendida para sacos contendo fardos de aparas de madeira ou casca de arroz. Os fardos de palha comprimidos têm uma vasta gama de R-valores documentados. R-valor é uma medida de qualidade de materiais isolantes. Quanto maior for o número, maior é o isolamento. O valor de R relatado varia de 17 a 55 em unidades americanas. As paredes de fardos são tipicamente revestidas com uma espessa camada de gesso que proporciona uma massa térmica bem distribuída, ativa num ciclo de curto prazo. A combinação de isolamento e massa fornecem uma excelente plataforma para os projetos de construção solar passiva, tanto no inverno como no verão. Os fardos de palha também têm sido utilizados em edifícios de alto desempenho a eficiência energética que atendem o padrão de energia passiva, ou casa passiva. Um rigoroso padrão para a eficiência energética de um edifício. Igreja Santidade Peregrina em Artur, Nebraska. Esta igreja foi construída em palha embalada em 1928. Encontra-se listada no Registro Nacional de Lugares Históricos dos Estados Unidos da América. O Harrison House em Josuatry, uma zona desértica da Califórnia, foi projetado para suportar as altas cargas sísmicas dessa região, usando apenas o conjunto que consiste em fardos, ripas e gesso. O compositor Lo Harrison buscou um retiro em Josuatry, pois este edifício podia fornecer acústica de superior qualidade para o seu trabalho. Esta reconstrução reflete também as suas preocupações com o meio ambiente. Este hotel, de cinco estrelas, construído com fardos de palha, situa-se na África do Sul. O Didimala Gam Lodji possui 20 quartos, uma sala de reuniões e um cinema subterrâneo. Já abrigou personalidades como Nelson Mandela e Tony Blair, desde que abriu em 2005. Vista exterior da biblioteca de fardos de palha em Matava, Washington, construída em 2002. Da Maia Boutique Hotel é um edifício construído com fardos de palha, cuja eficiência energética excede os requisitos da norma de casas passivas. Na sua construção foram utilizadas 55 toneladas de palha e 95 toneladas de madeira. Situa-se nos Alpes Suíços, na pequena aldeia de Naxe, Monte Noble, e é o primeiro hotel da Europa construído com fardos de palha. Edifício do Centro Verónica Ostetini, em Ostetini, República Checa. Quando se encontrava em construção, este edifício foi isolado com fardos de palha, cumprindo a norma de casa passiva. A sua construção foi concluída em 2006. O S-Aus, na Áustria, é um centro de recursos renováveis e tecnologias sustentáveis e, naturalmente, um edifício de alto desempenho em eficiência energética. E terminamos este vídeo mostrando o interior de uma casa construída com fardos de palha. E terminamos este vídeo mostrando o interior de uma casa construída com fardos de palha.